E chegou ao fim o processo de licitação que definiu a empresa que deve ficar responsável pelo transporte coletivo em Presidente Prudente. A vencedora do contrato é a atual prestadora de serviços na cidade. Entre as principais mudanças está o valor da tarifa. Depender do transporte coletivo é sinal de transtorno pra Zenilda. O mínimo é 40 minutos, não tem menos do que isso. O mínimo é 40 minutos. O pior viu que eu tô aqui faz tempo, né? E eu tô com hora marcada que eu tô indo no médico e não passou nenhum ônibus pra eu chegar lá. A insatisfação com os serviços prestados é comum para a grande maioria dos usuários. Tá a desejar, cara. Não tá muito bom, não. Tem linha aí que é lotado, né? Muita gente. Eu peguei uma morada do sol outro dia que não tinha nem como entrar de tanta lotação. Mas a expectativa de mudanças pode ter se aproximado do fim com o encerramento da licitação que deu a Prudem Express a operação do transporte coletivo em Presidente Prudente por mais 10 anos. A empresa está na cidade há mais de duas décadas e cobra atualmente R$ 3,60 de tarifa. Venceu a licitação por oferecer o menor valor, prefixado em R$ 3,50. O valor tá bem alto também. Pra aqui dentro mesmo da cidade tá muito alto. A cidade não é muito grande. Um absurdo. Muito caro, muito caro. Pela qualidade que tem aqui em Prudente tá muito caro. Para a nova etapa foram anunciados investimentos na casa dos 20 milhões de reais para atender às exigências do executivo. Uma frota mais nova, né? Portanto, a idade média é de seis anos, mas eles estão pedindo, por exemplo, 12 veículos zeros, sendo seis padrões com piso baixo. Além disso, todos os veículos agora, além do sistema da bilhetagem, né? Ele vai ter um sistema de GPS para controle da prefeitura, de todas as frequências. Também um sistema de câmara de monitoria interna, tá? Pra evitar qualquer tipo de problema que ocorra. E também Wi-Fi gratuito em todos os veículos. Daqui do departamento de compras e licitações, o documento com as propostas apresentadas segue para a Semave, que vai fazer uma nova análise e posterior aprovação. O contrato, a partir daí, é assinado e aí são 90 dias para que a empresa faça as adequações necessárias para começar a operar nos novos moldes. Daí em diante, a nova tarifa de R$ 3,50 passa a valer. Junto com esses valores das tarifas, foi apresentado também uma composição de preço, né? Isso vai ser analisado pela Secretaria de Assuntos Viários. É o próximo passo. Eu imagino que até semana que vem já devem estar as publicações ok já. A Companitur, que representa a Prudem Express, deixou para trás na licitação a transporte coletivo Pacense, de Passos, em Minas Gerais. Outra concorrente, que era formada por um consórcio de 57 empresas, com sede em São Bernardo do Campo, foi eliminada por decisão do Poder Executivo na primeira etapa do processo. O novo contrato, pela próxima década, é avaliado em mais de R$ 400 milhões. E segundo a Prefeitura de Prudente, a partir de agora, a proposta da empresa vencedora passa por uma análise de uma comissão da Semave nos próximos dias. Caso não haja impedimentos, o resultado será publicado em atos oficiais. Se não houver nenhum recurso das partes, aí sim o contrato será assinado. Com a assinatura, a empresa terá um prazo de 90 dias para se adequar às exigências do contrato e assumir definitivamente o transporte coletivo da cidade. Com a assinatura, a empresa terá um prazo de 90 dias para se adequar às exigências do contrato.